Tô pouco me fodendo pro lugar de onde cê veio Seus olhos denunciam o peso exato do receio Seus deuses cumpram almas, não percunte no que creio Monteiros voam feitos, jatos, tire o pé do freio Tudo que dizem fingem, tudo que fingem dizem sem saber Luz apagada vão, desliguem que os errantes podem ver Tudo que querem tocam, ferem, matam, fazem padecer Logo se desesperem, não esperem, vai anoidecer Tudo que fazem trazem consequências para que não devia Tudo que vaga pela noite é podre, levam agonia Lágrima e sangue, demasia, tarde vou lástima mais um dia Lucifer gosta da ironia, todos os medos em sintonia Mova-se o quanto puder, você tá dançando com teus pesadelos As bocas sepultam, homens apenas se movam, não vai contê-los Colheita maldita, frutos que vem até pros que não plantam Um gole de vida, com a bênção tua queda, demônios cantam Não importa onde queira correr Não importa onde queira chegar Tudo que te motivava a sobreviver foi levado por eles Fraqueza no pé do ouvido, tá te seduzindo pra que seja o ele Sente o silêncio quebrado, vê que até o canto do vento te assombra Lembrar do passado, virou nova droga e a dor, moeda de compra Bate a chave do carro, toque uma música que te convença Que a próxima rua dará na tua mão, fim da descrença Bate a chave do carro, finja que sabe qual é o seu rumo Vagando na sombra da dúvida, eis a porra da vida em resumo Medo daqueles que vagam, olhares longe, querem tocar-me Desconfiança de tudo e de todos, corra e não se desarme E o pouco tempo que resta nesta brecha talvez acabe Faça tudo o que puder pra que a porra da chama não se apague Quando já não aguentar, lembre que o motivo já nem mais importa Lave teu rosto, olhe no espelho e diga que você suporta O tempo é uma faca, tu perde a cabeça porque quando passa ele corta Não mova uma palha, pois nesse momento tem vários demônios na porta Não importa pra onde queira correr Não importa onde queira chegar Não importa pra onde queira chegar Não importa pra onde queira correr Não importa pra onde queira chegar 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 Não importa pra onde queira chegar